Eu já estou com o meu convidado no estúdio, o Dr. Jackson Erasmo Fuch. Eu já entrevistei ele umas outras vezes, já somos amigos. E até eu comentei com ele que faz dias que eu estou tentando trazer o médico para o programa para poder falar um pouquinho a respeito de doação de plasma convalescente. Mas aqui está o meu amigo e nós vamos conversar tudo sobre este assunto. Nós temos aí uns 10, 12 minutos para falarmos a respeito deste assunto. E deixar vocês bem informados o que é isso. Eu sei já, eu acho que isso, o Dr. Jackson vai me falar se é ou não é. Acho que é um método antigo, eu acho. Mas eu quero saber agora, é desse aqui, de quem foi a ideia. Tá bom? Tudo bem, doutor? Tudo bom, Tânia. Tranquilo. Bom te ver. Agora sim, igualmente. Hoje estava comentando comigo, ninguém mais se vê, né? Meu Deus, às vezes até passam pelo outro, mas está de máscara, já não conhece também. Então fica difícil, mas eu fico muito feliz em poder vê-lo. E bem, porque eu sei que você está aí também tão envolvido com esta pandemia, né? Coronavírus, o coronavírus, o Covid-19, que vitimou tantas pessoas e os médicos, né? Que estão aí na linha de frente. Eu tive uma forma branda, né? É? Eu tive. Você teve? Eu tive. É mesmo. Mas está bem, né? Tive sintomas... Dor de garganta um tempo, um pouquinho de mal-estar um dia, coletei os exames, foram negativos inicialmente, e quando eu fiz a sorologia eu já estava... Hidroxicloroquina, não precisou. Hidroxicloroquina, tomei. Ah, é, é, hidroxicloroquina. Isso mesmo. Tomei, quando eu senti dor de garganta, eu tomei. Presidente tomou, por que nós não vamos tomar? É verdade. Foi bem no começo lá. É, né? Doutor Jackson, vamos falar um pouquinho a respeito, então, desse doação de plasma convalescente. O que que é? Doação de plasma convalescente é uma técnica bem antiga, como se falou. Já foi usada na época da gripe espanhola, em 1918. Foi usada em outros surtos, em outras epidemias virais, como foi usada na primeira, na SARS, que aconteceu também lá na Ásia, em 2003. Nessa ocasião, era um outro tipo de H1N1. Foi na SARS. O H1N1? É, em 2012, foi utilizada novamente pelo SARS-CoV. Isso. Foi chamada na MERS, que é Síndrome do Oriente Médio. Síndrome respiratória grave do Oriente Médio. Morreu muita gente nessa ocasião também. Foi utilizada com alguns relatos de sucesso. Foi utilizada também em pacientes na epidemia de H1N1, em 2009. E, esse ano, não sei quando começou a ideia exatamente, mas eu sei que o Einstein, o Hospital Albert Einstein, estava pesquisando junto com a Clínica Maio, já desde abril. E, bom, como que começou a nossa ideia, assim, do plasma, né? O Covid é uma doença terrível. Mesmo que você faça tudo o que as sociedades indicam, que você faça o tratamento, dê todo o cuidado, as pessoas que vão para o respirador morrem muito. A mortalidade é alta. Isso é triste. Misericórdia. Para ter uma ideia, a média nacional, assim, de mortalidade de quem vai para o respirador é de dois em cada três. Se tiver insuficiência renal, é de três, mais ou menos três em cada quatro. Doutor, em cima disso, eu vou te fazer uma pergunta. A pessoa que fica no respirador, é claro, porque ela está com muita deficiência de respiração. Então, o aparelho, no caso, para dar um suporte, ela sente tudo? Ou é dado um medicamento para que ela não sinta dor? Porque imagina só você querer respirar e não conseguir, ai. Então, o principal pilar do tratamento, nesse caso, assim, de suporte, é a gente fazer uma boa analgesia. Então, é tratar a dor e ter a certeza de que o paciente não está sentindo dor. Existe uma, né, de forma mais moderna, nós tentamos, inclusive, deixar os pacientes mais acordados. Mas sem dor, confortáveis. Nós tentamos, nem sempre conseguimos. Às vezes é necessário sedação profunda, como no caso da Covid. É melhor acordado ou sedado? É melhor acordado quando nós conseguimos mantê-lo acordado e confortável, sedado. Existem medicações que nós conseguimos utilizar e que proporcionam isso, hoje em dia, de forma mais moderna. Mas no Covid é muito difícil, especialmente no início, quando o pulmão está muito inflamado. Então, o mais frequente é que a gente precise usar altas doses de analgésicos, altas doses de sedativos. Eles demandam muito sedativo e, às vezes, é necessário, inclusive, paralisar os músculos para que ele não brigue, para que ele não interaja com o respirador. E aí o pulmão entra em repouso. E aí a gente espera que, com isso, o organismo combata a doença. Não é a ventilação mecânica que melhora o doente. É a imunidade. E que nem sempre dá também, tem um bom resultado. Na maioria das vezes, não. Essa é a questão. Então, o que nós vimos? Nós vimos que o tratamento da Covid, assim, na UTI, dessas formas mais graves, ele tinha alguns pilares. Então, nós entubávamos o doente, colocávamos isso. Inicialmente, nós entubávamos precocemente. Por recomendação da OMS, de diversas sociedades internacionais, a ideia era que entubasse logo. E o nosso serviço rapidamente viu que essa ideia não ia muito bem. Não seria bacana. Não fazia muito sentido para nós. Começar a fazer o tratamento, mas sem entubar. Então, o que nós começamos a fazer? Começamos a não entubar os doentes. Começamos a deixá-los acordados, em posição prona, em o que a gente chama de decúbito ventral, em debruços. Isso que eu ia te falar. Debruços. O pulmão fica mais à vontade? Melhora a circulação do pulmão, melhora a oxigenação. Isso é quase que imediato. Ele fica livre para a respiração. É, porque nós temos mais pulmão na região posterior. E aí, eu abro o pulmão, essa parte mais posterior. Eu permito que ele respire mais. Existe uma melhora da troca de vasos. Dá a impressão que a gente fica agoniado, assim, quem não é acostumado de ficar deitado de bruxo, né? Mas tem gente que só sabe dormir assim. Então, a gente encara dessa forma. E a gente fala para os doentes. Tem gente que só dorme assim, então dá para ficar. E houve pacientes no início que ficavam o tempo todo assim. Viravam por algum motivo e aí descompensavam e tinham que voltar para essa posição. Aí nós passamos a usar um equipamento chamado catéter nasal de alto fluxo. É um equipamento caro, novo. O equipamento é caro, o insumo é caro. Mas nós acreditamos que ele seria capaz de evitar as intubações. E que com isso, otimizando o tratamento, seria inclusive custo efetivo. Estávamos certos. Ai, que ótimo. Porque nós conseguimos evitar diversas intubações só com isso. Combinamos também ventilação não invasiva, que é um método em que nós colocamos a máscara. Nós conectamos o paciente no respirador. Ele fica com uma máscara apertada inicialmente. Daí depois nós conseguimos um capacete. Para não escapar nada de ar. Para não escapar nada. Então, aquilo pressurizava as vias aéreas. Então, aquilo aliviava, de certa forma, o desconforto e melhorava também a troca gasosa. Então, nós fizemos isso. Nós passamos a dar corticoide, que é um anti-inflamatório, que no início também não era recomendado. Passamos a dar corticoide, anticoagular os doentes, a posição prona, o catéter nasal de alto fluxo. Começamos a não intubar e começamos a ver bons resultados. Mas tinha alguns doentes que ainda assim eles continuavam piorando. A despeito de você fazer tudo isso. E aí, nesse afão, a gente começou a pesquisar e revirar a literatura e ver o que estava saindo. Estava se produzindo, nesse momento, muito conhecimento. É diário. Sim, todo mundo em busca de algo. Isso. Para poder combater algo estranho. É isso aí. E assim, eu topei por uma matéria sobre plasma de convalescente, comecei a fazer algumas buscas. E aí eu vi que alguns grandes hospitais do Brasil estavam usando em caráter experimental. Então, assim, a extensírio libanês, hospital das clínicas, da faculdade de medicina da USP, Hospital Munho de Vento em Porto Alegre, então hospitais acreditados, hospitais de ponta no Brasil. Qual foi o meu racional? Se eles estão utilizando, mesmo que seja em caráter de pesquisa, porque deve ter algum racional aí dentro. Vamos estudar. Comecei a ir mais a fundo dentro da literatura que estava sendo produzida a respeito do tema. E eu encontrei um estudo, nós já tínhamos começado a colocar, isso aí é uma atualização do estudo. Na época tinha 20 mil pacientes incluídos. E tinha acontecido uma redução importante na mortalidade. Um estudo conduzido pela clínica MAIA. E se viu que a terapia era segura. Menos de 1% tinham reações e ainda assim essas reações não eram graves. Então, a primeira conclusão do estudo. O estudo era fazer o plasma era seguro. Então, legal. É seguro e parece que faz bem. Ok. Daí, a gente já tinha começado a dosar nos primeiros doentes e começou a ver umas coisas interessantes. Um resultado interessante. Bem rápido. E aí, saiu a atualização desse estudo com 35 mil pacientes. E aí, nessa atualização, assim, houve uma redução de mais de 30% da mortalidade. E já com poder estatístico, com peso estatístico maior e nós decidimos dentro da empresa. Eu faço parte da empresa Samut, que coordena o TI e o pronto-atendimento municipal. Sim, porque você é um médico intensivista, né? E nós decidimos na empresa que nós não adotaríamos ele em caráter experimental, mas como tratamento padrão. Fez que tivesse um sumo. Olha só a confiança deles, né? E aí, e esse seria um quarto pilar, né? O tratamento antiviral. Porque em alguns pacientes, assim, esses pacientes que continuam piorando a despeito do tratamento, eles têm replicação. A maioria deles é uma das principais explicações. O sistema imunológico não está sendo hábil o suficiente para debelar a infecção. E aí, o processo se perpetua. Fizemos inicialmente, lá na UTI de Goiria, no dia 18 de agosto, a primeira infusão, transfusão. Foram cinco pacientes, dois já estavam entubados há mais de 20 dias. Dois muito graves. Um, inclusive, transplantado renal. Esse, infelizmente, veio ao órbito mais tarde. É um agravante, né? É, um doente gravíssimo. E um outro paciente que já tinha uma série de comorbidades, uma série de complicações. Inclusive, desnutrição. É um paciente, inclusive, de um marama que está lá em Goiria. E ele ainda está lá. Ele está há 44 dias. E agora está numa linha, numa tendência de melhora. Graças a Deus, olha só. E ele estava piorando nessa ocasião. Então, ele estabilizou no primeiro dia e no segundo dia ele melhorou a oxigenação. Então, já tem três semanas isso e pode ter sido. Eu não posso afirmar, mas pode ter sido um resultado. Os demais, os três, outros pacientes que receberam nessa leva tiveram alta da UTI. Dois já foram para casa. Um acabou retornando, era um senhor de 83 anos. E teve uma complicação infecciosa. E depois uma ritmia cardíaca grave e acabou vindo a óbito. Mas uma fase mais tardia e que a gente já não atribuía mais tanto ao COVID propriamente dito. Isso nos animou. Em paralelo, o leucemia começou a fazer no dia 20. Também fez na maior parte dos pacientes que estavam na UTI e naqueles que vinham chegando. E nós começamos a notar a melhora da oxigenação. Alguns pacientes em 12 horas já estavam se sentindo melhores. Mas que bom. Teve pacientes que acabou a infusão, eles já estavam se sentindo melhora do mal-estar. E os resultados agora estão mais ou menos assim. Vou tentar lembrar de cabeça. Nós estamos com 29 pacientes que receberam. 17 desses 29. Eles estão no CEMIL? Entre a CEMIL, no caso seria entre a Santa Casa de Goiari e o CEMIL. E o CEMIL. Desses 29 que já receberam, então nessas três semanas, 17 já receberam alta da UTI. 12 já estão em casa. Graças a Deus. Boa alegria. Isso. Alguns ainda estão lá ou estão internados no hospital ainda, em processo de recuperação. Um desses pacientes que, apenas, desses então 29, apenas um, deixa eu lembrar aqui. A maioria deles, mais de 80%, ainda não estava entubada quando recebeu. Que é uma fase melhor, uma fase mais precoce. E desses 80%, apenas um paciente precisou ser entubado. Esse recebeu uma segunda dose. E agora ele está num processo de melhora. Isso que eu ia te perguntar. Quantas vezes faz isso? Essa aplicação de plasma? Uma vez. No geral, uma vez. Uma vez só. Podemos ser repetido. Pode ser repetido. Tem protocolos que repetem em 48 horas, mas pode ser uma... Pode se repetir um pouco mais tardiamente. Inclusive, eu tenho dois casos agora lá em Goiari que eu estou repetindo cinco dias depois. Vou tentar, porque eu tenho uma para duas pessoas. Uma unidade para duas pessoas. Vou ter que escolher o mais grave nesse momento. Então, tem uma experiência do Rio de Janeiro, do pessoal do Instituto do Cérebro, que eles notaram que mesmo um pouco mais tardiamente, quando repetiam, eles conseguiram ver melhora também. Graças a Deus, sim. São relatos. E assim a gente vai lidando e brigando com a doença. Agora, doutor, eu vou te pedir assim, para você explicar o que é o plasma para as pessoas que estão em casa e não sabem o que é. O que é a doação de plasma convalescente? Para que vocês possam entender e que vocês espalhem também, né? Pode falar para todo mundo isso. Não é, doutor? Isso. O plasma é a porção líquida do sangue. O nosso sangue tem a parte celular, que daí tem os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Isso. Então, normalmente, em uma transfusão de sangue, esse sangue é fracionado em concentrado de amáceas, concentrado de plaquetas e plasma. Tem outros componentes que também podem ser extraídos, mas, em linhas gerais, esses são os principais. Vocês estão acompanhando aí o que é o plasma. Isso. O plasma é rico em anticorpos. Ele é rico em proteínas. Então, e aí o plasma de convalescente é o plasma daquela pessoa que se curou de covid, em que o sistema imunológico foi hábil, né? Foi competente para ir lá e vencer a doença. Então, esses anticorpos, nós chamamos eles de neutralizantes. Eles funcionam como antivirais. Eles funcionam como se fosse um medicamento que vai lá e mata o vírus. Então, esse é o racional. E, para doar, é uma doação de sangue. É igualzinho uma doação de sangue. A pessoa passa por uma triagem, passa por um questionário. A pessoa precisa estar saudável, né? Tem que ir para o imunúcleo. Isso, tem que ir para o imunúcleo. Ela não pode ter anemia. A idade. Entre 18 e 60 anos. Não pode ter engravidado especificamente para o covid. Porque a gestação pode produzir alguns anticorpos ali e pode aumentar o risco de reações no receptor. Então, por essa razão, por uma questão de segurança e para minimizar essa possibilidade de um doente que já está muito fragilizado. Então, a mulher pode doar desde que ela não tenha engravidado. E o período ideal é que ele esteja curado há 30 dias. O protocolo daqui é curado há 30 dias. E, idealmente, não mais de 60 dias da cura. Então, a pessoa já não tem mais a doença. Ela tem os anticorpos que mataram a doença. E aí, esses anticorpos são transferidos para outra pessoa que não... Em 30 dias, que já se... Entre 30 e 60. Então, daí você procura... O imunúcleo. O imunúcleo. Isso. É isso, né? E estamos precisando de doadores. Nesse exato momento, eu preciso para dois pacientes. Tenho só um. E já sei que em Humorama não tem disponível para fornecer para lá. Porque nós podemos tentar de Campo Morão também. Então, só tem um disponível lá em Campo Morão. Estamos vendo a possibilidade de vir plasma para Curitiba. Os iniciais vieram todos de Curitiba. E houve situação de carro ir para lá buscar uma ou duas unidades. Para ter uma ideia da parceria, da ajuda do MEPAR e dos imunúcleos de Campo Morão e de Humorama. Que compraram totalmente a ideia e são os parceirões da gente nessa... Graças a Deus, né? E estão lutando, estão brigando junto. Está muito legal. O eu, por exemplo. E sabe do que mais? Uma coisa que é interessante, né? Uma coisa que também me chamou a atenção. Foi, então, em agosto nós começamos a pensar nessa possibilidade ali, né? Sim, é bem recente, né? De agosto, isso. O MEPAR já tinha o protocolo desde junho. Já estava pronto. Era só usar. Puxa vida. Agora, doutor Jackson, eu, por exemplo, eu vou lá no imunúcleo, estou dentro de tudo o que é exigido, né? Da minha pessoa, da minha saúde. E eu sou uma doadora, eu vou lá. O meu plasma... Quantas pessoas podem receber meu plasma? É, nos imunúcleos de Umarama e Campo Morão, apenas um. Porque cada... É, porque ele vai... Só uma pessoa. É, ele vai doar uma unidade de sangue total que vai ser fracionada e isso vai gerar uma aplicação. Em Curitiba, existe uma máquina de plasma férase, né? E aí é um outro processo. Uma pessoa pode doar uma quantidade e aí ele não doa as hemácias e nem as plaquetas. Essas hemácias e plaquetas retornam para o corpo e ele doa só o plasma. Aí eu consigo doar 500, 600 ml que vai me atender 2 a 3 pacientes. Ai, que bacana. Então, normalmente 200... Normalmente a dose é de 200 a 300 ml para cada paciente. Nós estamos usando 200, que é uma unidade de volume. Que é uma bolsa. É, uma bolsa. Mas aí, tendo essa máquina de plasma férase, uma pessoa consegue ajudar 3, pelo menos. Para encerrar, doutor, a minha curiosidade. Plasma, doação de plasma convalescente, dá para as crianças também que passaram pelo Covid-19? Ou é só para adultos? Depende daí do protocolo. Porque criança... poucas crianças faleceram, né? Ah, desculpa. A pergunta é se a criança pode receber? Pode. É, se ela pode? Eu acredito que sim. Eu acredito que não tem nenhum... Mas é que a doença... Acontece alguma coisa que parece que em adolescentes, assim, os casos são muito esporádicos, né? São muito... E a resistência também, né? As crianças, elas se infectam, mas elas não fazem as formas graves. Por algum motivo... Agora está aparecendo uma outra síndrome, né? Uma síndrome inflamatória relacionada ao Covid-19. Que acontece em uma fase mais tardia, como uma... É um processo inflamatório, né? É uma doença inflamatória. É uma síndrome de Kawasaki, Kawasaki, que se chama. Sim. Estão aparecendo diversos relatos aí, Brasil afora. Eles não fazem um quadro típico, tem insuficiência respiratória como faz o adulto. Então... É adulto. E a ocupação em UTI também é baixa, sabe? Então... Mas por que não? Poderia receber se tivesse essa apresentação. Sim, provavelmente se estiver grave, né? Doutor, eu vou te deixar bem à vontade para você dar aquele recado aí, né? E reforçar essa nossa campanha. Porque eu falo que é uma campanha. Não é verdade, doutor Jackson? Isso é uma campanha, uma campanha muito saudável, maravilhosa, que vale a pena. Então, assim, a pessoa que pode dar o plasma convalescente, aquela pessoa que não ficou entubada, não ficou tão grave, que tem essa faixa etária, ela vai ajudar não só a pessoa que está grave com Covid quase morrendo na UTI ou com uma forma grave, ou podendo evoluir para uma piora. Vai ajudar essa pessoa, com certeza. Nossa experiência já diz isso. A nossa mortalidade é de 6%. Na literatura a gente vê algo em torno de 10. Mas saiu um estudo novo, recente agora, uma meta-análise, saiu agora dia 28, de uma redução de mortalidade de 57%. Uma mortalidade antes hospitalar de 24 caiu para 10%. A nossa mortalidade está em 6,9%. Então... Muito bom ouvir isso. É, muito melhor. Muito bom. Então, gente, vocês podem ajudar. Esse sangue, ele vai gerar concentrado de amassas que podem ir para uma outra pessoa, vai gerar plaquetas que podem ir para uma outra pessoa e pode... E o plasma, esse plasma rico em anticorpos, vai ajudar alguém com Covid a se recuperar mais rápido. Salvar vidas. E é impressionante como melhor. Doutor Jackson, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. É uma honra. Chama que eu venho. Chama que eu venho. É, e vou deixar aqui já, tanto para o senhor, doutor, quanto para os médicos lá do hospital Semil, o pessoal lá do hospital, lá de Goerê, eu liguei até lá também porque eu gostaria de conversar com alguém de lá, mas não me deram resposta. Então, doutor Jackson, vem aqui. Já faz para o Semil, já faz também para a Goerê, né? As portas do programa da Tamiris estão abertas para vocês, para o que vocês precisarem, porque não tem dor maior para uma família do que você vê aquela pessoa que você tanto ama em um sofrimento, né? E tanta gente fazendo festa, sem máscara. Eu estava aqui conversando com o doutor Jackson antes e ele estava falando que é triste, é muito triste você ver uma pessoa com problemas sérios de respirar e às vezes fica bobeando aí, daí as UTIs estão todas tomadas, o que vai acontecer com você, né? Aquelas pessoas que vão em festa, tudo bem. Final de semana está, beleza, né? Só festa, passamos vídeos, né? Só festa, festa. Os cuidados são bons, né? Tem que fazer, né? Tem que ter. É, doutor? Esperamos que a taxa de transmissão R0 não aumente. Que continue nesse nível anterior. E que as pessoas têm mais juízo, né? Muito obrigada. Que bom? Obrigado. Eu vou para o comercial e volto já já com vocês que nós temos mais uma matéria. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti